Música De volta com o Gazeta Entrevista, estão conosco aqui representantes dos trabalhadores da área de saúde. Estou recebendo aqui o Pablo José, que é presidente do Conselho Regional de Enfermagem, e a Alesta Amancio, que é representando aqui a direção do Sindicato dos Trabalhadores em Saúde. Ela é diretora de Saúde do Trabalhador, do Sintesac. E a gente vai falar da Semana da Enfermagem, que tem início agora, amanhã? Isso, amanhã, dia 12. Vai até a semana que vem? Isso, até o dia 20. Então, como é que vai ser essa programação? Bem, amanhã nós vamos pegar e vai ter a abertura, às 18h30, no auditório do Hospital das Clínicas, e que comemora em si o dia 12, o dia do enfermeiro. Como nós, profissionais de enfermagem, também temos o técnico de enfermagem, a Semana da Enfermagem termina no dia 20, com o dia do técnico de enfermagem. Então, nós temos toda essa semana de programação. E como é que vai ser essa programação? Quais são as atividades? Bem, do dia 15 ao dia 19, nós temos cursos de capacitação profissional, tanto para profissionais já formados na área, como também para acadêmicos. Sobre diversos assuntos, como atendimento pré-hospitalar, parada cardiorrespiratória, urgência e emergência, anotação de enfermagem, cálculo de medicação, tudo isso para melhorar essa parte científica do aluno e também do profissional. Em relação, acho que os dois podem responder às condições de trabalho de um profissional da área de saúde. Porque quando alguém reclama de um atendimento, normalmente se põe a culpa na direção do hospital ou no próprio governo, mas até que ponto vai a responsabilidade individual de cada profissional no atendimento? É. Quando nós falamos do conselho regional, todo conselho tem a função de fiscalizar o exercício profissional. Essa fiscalização vai desde as condições de trabalho, como o senhor mencionou, assim como a sua atuação ética e profissional. Então, a partir do momento que o profissional age, ele trabalha de forma ética e profissional, só que não desempenha suas funções porque há ausência de insumos, ele está livre de qualquer tipo de problema. E nós vemos que, hoje em dia, a saúde aqui da nossa região está muito precária. Mas, graças à ação desses profissionais, que nós profissionais de enfermagem somos responsáveis por 80% das ações na área da saúde, nós estamos fazendo o máximo possível para que a saúde sempre seja a melhor possível para a população. A gente sabe que o esforço de muitos profissionais da área de saúde, às vezes, até compensa a deficiência de material, de insumos, etc. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que o profissional, primeiro, ele precisa saber o que tem que fazer. Depois, ele tem que querer fazer o que ele sabe e tem que fazer. E aí, eventualmente, tem alguns que fazem corpo mole, não querem cumprir com as suas obrigações. Não estou generalizando. Muito pelo contrário. São casos pontuais. Mas, nesses casos, como é que a pessoa que é vítima desse tipo de situação pode agir e não até cometer uma injustiça dizendo que a culpa é do governo, a culpa é do gestor. Não. A culpa é daquele profissional. Isso. Então, nesse caso, o que acontece? Qualquer indício de descumprimento do Código de Ética, qualquer profissional que esteja junto com este que for omisso em algum tipo de atividade negligente ou imprudente ou também a população, do modo geral, ela pode ir no Conselho e formular uma denúncia. Essa denúncia, ela pode ser também anônima, onde nós iremos abrir um processo administrativo, vamos investigar para apurar os fatos, para saber se ele é culpado por aquilo que foi denunciado ou não. Quantas denúncias chegou esse ano lá no Conselho? Lá no Conselho, nós temos cerca de 15 denúncias por mês, mais ou menos. Só que... Número alto, né? Sim, mas dessas 15 denúncias, cerca de 80% é de intrigas pessoais. Não se gera com o ético em si. Que coisa. É um dado interessante. Intrigas pessoais, quer dizer, até nisso, essa questão da relação pessoal no trabalho interfere, né? Interfere, porque eu acho que alguns profissionais, eles levam a parte pessoal para dentro do trabalho e deve-se distinguir bastante essa questão ética profissional da parte pessoal. Como é que vocês trabalham isso, né? Nas palestras, nessas atividades? É, a gente sempre tenta, nos processos de fiscalização, agir de maneira educativa. Porque antigamente, o processo de fiscalização, ele já gera uma parte de punição, medo perante o profissional. Nós não queremos gerar isso. Nós queremos agir de maneira mais educativa para que o profissional veja que o conselho está do lado dele e não contra ele. Sim. E o sindicato? Qual o papel do sindicato nessa discussão, nessa batalha que é tornar a saúde melhor? É, boa noite a todos. Obrigada pelo espaço, né? Ele está divulgando o trabalho da semana da enfermagem. E o que o Sintesac faz? Ele está em parceria com o conselho, né? Nós somos o sindicato do trabalhador e a enfermagem, politicamente, nós representamos ela, né? Politicamente, porque a gente representa, nós temos nossos filiados, 3.500 filiados profissionais de enfermagem. E quando o sindicato atua politicamente, defendendo esses trabalhadores, é o quê? Ajudando eles, conscientizando, né? Porque o sindicato, ele não defende os erros. Ele defende que se trabalhe corretamente, orienta, ajuda, para que o profissional faça um bom trabalho, né? E a parceria é junto com o Corém por isso, porque nós dependemos um do outro. O Corém, ele é o nosso conselho. É ele que nos direciona, ele que nos dá a legislação. Temos uma legislação a cumprir, ele nos ajuda a fazer isso. E o sindicato entra na sua parte política, de educação, de estar orientando, de estar trabalhando junto com esse servidor, para que não só ele seja beneficiado, mas também a população a ser atendida. Hoje o maior empregador na área de saúde é o poder público, né? Prefeituras, o governo do estado, mas esse mercado privado, né? Clínicas, consultórios, como é que tem sido a relação de vocês? Está crescendo essa mão de obra, a demanda por essa mão de obra? Sim, tanto que as fiscalizações que nós realizamos, nós batemos muito num quesito chamado dimensionamento profissional, onde nós fazemos o cálculo da quantidade certa de profissional conforme a clientela que existe naquela determinada unidade. Informando, de acordo com a resolução, qual é a quantidade certa desses profissionais, com isso gerando mais empregos. Porque nós víamos anteriormente que existia uma quantidade muito mínima de profissional sobrecarregando mesmo. E isso abre mais propostas de emprego. E as empresas estão aceitando isso? Tem a legislação que determina, suponho, né? Não tem que aceitar, né? Eles têm que cumprir a nossa legislação. Sim. E não são... A gente, na questão do conselho, que o Paulo até pode falar, nós temos um conselho que nos direciona. Como existem os outros conselhos, assim é o nosso. Nós temos um código de ética a ser cumprido e respeitado. Querendo o gestor ou não, ele tem que respeitar isso. Ou seja, a empresa pode sofrer algum tipo de sanção, se não cumprir. Pode sim. Da mesma forma que o Estado também pode sofrer essas sanções. É, no caso do Estado, é até covardia, né? Porque o Estado, quando vai para a justiça, tem privilégios que o cidadão comum não tem. Como, por exemplo, prorrogar ad infinitum uma condenação, né? É, mas com relação à parte das empresas particulares, graças a Deus nós temos já uma relação melhor. Porque nós procuramos sempre conversar com o gerente de enfermagem para que esse diálogo aconteça da melhor forma possível e chegarmos no denominador comum. É sempre a melhor solução. No resto do mundo. Isso mesmo. Agora, para a gente encerrar, vamos reforçar a programação, as datas, o local onde vai acontecer. A semana da enfermagem, né? A semana da enfermagem. Então, a semana da enfermagem. Nós temos a abertura agora sexta-feira, às 18h30, no auditório do Hospital das Clínicas. É muito importante a participação de todos. Vale ressaltar que será sorteado uma passagem de volta para o Rio de Janeiro para a participação do 20º Congresso Brasileiro de Enfermagem e também uma bolsa integral de pós-graduação pela faculdade que está convenhada no Conselho Regional de Enfermagem. Então, é importante a presença de todos. Além disso, nós também no dia 20, nós temos a primeira corrida da enfermagem que vai ter a partida lá no Conselho Regional de Enfermagem às 6h30 da manhã com término lá no funcional do Sérgio Costa, lá no bairro 15. Muito bem. Agradecer aqui a presença dos representantes dos trabalhadores da saúde, o Pablo José, que é presidente do Conselho Regional de Enfermagem, e a Lesta Mancio, representando aqui o Sindicato dos Trabalhadores em Saúde. O Gazeta Entrevista vai terminando no oferecimento de Verágua, essa marca aqui, nossa parceira, água mineral produzida no Acre, com padrão de qualidade, escolha Verágua. E a gente termina o Gazeta Entrevista. Boa noite para você, um forte abraço. E a gente volta amanhã nesse mesmo horário. E a gente volta amanhã.